Esta é uma das histórias que Chico Xavier costumava contar aos visitantes do Grupo Espírita da Prece, em Uberaba. Ainda menino, logo depois de perder a mãe, ele sentiu-se mais sozinho do que nunca. Incompreendido por todos à sua volta, e atormentado pela madrinha, com quem foi morar. De vez em quando, Chico se refugiava no quintal para encontros secretos com a visitante que só ele via e ouvia, o espírito da sua mãe. Nessas conversas, eram muitos os desabafos e queixas. Anos mais tarde, a mãe reapareceu com uma receita para o filho, já adolescente, e ainda inconformado com as perseguições que sofria. Meu filho, tome a água da paz. Ela vai te ajudar. Chico procurou nas farmácias de Pedro Leopoldo, e nada. Pediu ajuda aos tios de Belo Horizonte, e nada também. Quando a mãe voltou ao quintal, Chico pediu socorro, procurei em todo o canto, e não encontrei a tal água da paz. Só então a busca terminou. Sua mãe lhe disse, pode ser água da bica mesmo, meu filho. Você põe na boca, e só engole ou joga fora, quando a vontade de reclamar tiver passado. Esta é uma das histórias, que me ajudam de vez em quando. Em reuniões marcadas por tensão, ou em conversas desgastantes em família, tento imaginar, a água da paz na boca. Este exercício já me salvou de muitos desabafos, ou explosões inúteis. Tentem tomar a água da paz, verão mudanças positivas nas suas vidas. Tentem tomar a água da paz, verão mudanças positivas nas suas vidas.